E a nossa cozinha, vamos lá dar um bom dia todo especial pra ela, tá? E faz tempo que você não volta, hein? Não vem, hein? Pois é, não vai no tempo. Bora abrir aqui. Ó, hoje ela vai fazer o quê? É um brownie. Um brownie, gente. Hoje vai ter brownie aqui na nossa cozinha. Deixa eu organizar aqui a nossa cozinha pra gente conseguir circular melhor aqui na cozinha, tá bom? Vamos afastar aqui. E ó, hoje tem brownie. Brownie é uma receita que não falta por aqui. E é uma receita que não falta no Natal. Isso. Não é? É uma ótima opção pra o Natal. Por isso que eu trouxe hoje. Sempre tem. Pois é. A gente vai fazer só o brownie ou tem alguma cobertura especial aí já pro Natal? Tem. Tem uma decoração. Hum, decoração natalina. Então tá bom. O brownie, ele realmente é esse produto que a gente consegue trazer diversos... A gente já fez uma guirlanda natalina de brownie. Pode fazer vários modelos, opções, né? Várias opções. De decoração. Então tá. E hoje a gente vai trazer e compartilhar com você essa delícia pra você fazer aí em casa também. E pode fazer em casa, né? O bom. Pode, ele é muito fácil. Então, compartilha comigo aí também a receitinha do brownie, ó. O que você vai precisar? 100 gramas de manteiga, 200 gramas de chocolate em barra, que já tá aqui separadinho. Aí o que mais que a gente tem? Tem 200 gramas de chocolate em barra, tem 200 gramas de chocolate... Tem 200 gramas de açúcar, tem açúcar e tem o que mais? Tem 100 gramas de trigo, 40 gramas de chocolate em pó. Esse é com chocolate em barra e chocolate em pó? Isso. Então tem os dois, né? Os dois. Bom, o que você colocou aqui? Aqui eu coloquei o chocolate em barra e a margarina. Ah, chocolate em barra e margarina, né? Aí vamos lá derreter. Aí vai derreter. Daquela forma tradicional, né? Os ovos e o restante dos ingredientes e tá pronto. Gente, muito rápido, viu? É muito rápido. Esse aqui é outra forma de fazer? É, muito fácil. Essa aqui. Ah, essa forma aí eu nunca tinha visto, mas tá aí. Já já a gente volta pra gente ver. Eu vejo que a massa vai ficar bem gostosa, porque tem muito chocolate, né? Chocolate tudo. São dois chocolates. É, pó e uma em barra. De volta com o nosso Bom Demais, aqui o brownie. Aqui a massa tá pronta? Tá pronta. Nossa, gente, foi muito rápido. Eu nunca tinha feito o perfeito. Porque a primeira parte coloca a margarina e o chocolate pra derreter. Depois de derretido, coloca os ovos, o açúcar, o chocolate em pó e o trigo. A gente tá brilhando aqui, a massa tá brilhando, né? Tá, tá linda. Aí fica pronta. A massa tá linda, linda, ó. É muito prático. Quanto tempo de forno? De 20 a 25 minutos. 20 a 25 minutinhos também muito rápido, né? Muito rápido. 20 a 25 minutinhos de forno. Tá ótimo. Então bora botar na nossa forno. Bota um papel manteiga, mas também se não quiser pode usar outro, né? Não, tem que ter o papel. Ah, tem que ter o manteiga, é? Eu pensei que poderia colocar aquelas outras formas de untar. Gruda. Ah, é? Aí o ideal seria o papel mesmo manteiga. Ah, tá aí. Aí é só colocar a massa. E vai colocando 20 a 25 minutos, né? É, de 20 a 25. Ótimo. Muito obrigada. Você vai ficar comigo pra gente ter que provar essa lindeza aqui, ó. Boa, sim. Olha só, gente, finalizado. Uma sobremesa linda de Natal. Ficou linda, né? Obrigada, viu, minha querida? Você sabe que é sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa, né? Ó, gente, segue também lá a Bolaria da Vitória Teresina. Tem muitas delícias a serem compartilhadas. Tem bolo e pro Natal tem um cardápio especial? A gente vai lançar agora no dia 7. Dia 7? Isso. Já quero ver também, hein, Marcos? Já quero. Ó, quer deixar um beijo gigante pra você? Tô de blackout, gente. A coleção nova de final do ano tá maravilhosa. Dá uma passadinha lá. Amanhã a gente se encontra. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.